Agora foi. Olá. Tudo bem, Bruno? Muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, de verdade. Estava aqui só escutando você falar de mim e pensei, gente, como é bom a gente escutar as pessoas falando bem da gente. Mas sabe o que é uma verdade? Porque, em geral, você vai concordar comigo. A pessoa tem que ter personalidade, confiança, para se sentir confortável em ter alguém falando o seguinte, o que você faz com o seu dinheiro? O que você fez? Afinal de contas, é um negócio, é quase uma invasão, não? Ah, é, mas eu acho que é muito bacana a gente compartilhar, porque eu vejo que eu tive muita falta de educação financeira na minha vida, seja na questão da faculdade, da escola ou até a própria faculdade. E eu vejo que o quanto isso fez falta, sabe? Então, por isso que hoje eu gosto de sempre falar sobre isso. Não é, para mim, difícil falar, porque eu quero que outras pessoas também busquem esse conhecimento, sabe? Porque é muito importante, né? E muitas vezes a gente vai deixando de lado. Nossa, bacana você dizer isso. E como é que foi ficando perceptível para você que talvez você não tinha, não teve uma educação financeira sólida, na sua opinião? Não, é porque, assim, por exemplo, eu vou dizer, eu sou médica, né? Então, assim, quando eu nunca tive muito dinheiro na minha vida, na minha formação, né? Então, quando eu me formei, comecei a trabalhar e eu comecei a ter o contato com dinheiro, finalmente, assim, né? E eu financei minha faculdade, financei 100% minha faculdade. Isso foi até um dos motivos que eu andei no programa para tentar quitar o financiamento estudantil. Mas quando eu comecei a trabalhar, comecei a ter um contato com dinheiro, eu vi que muitos colegas trabalhavam muito, ganhavam bem, mas nunca tinham dinheiro. Por falta de planejamento, por falta justamente de uma educação financeira. Saber investir, pensar também a médio e longo prazo, não só momentaneamente. Então, foi aí que eu olhei e falei, nossa, eu preciso estudar. Então, eu comecei a estudar um pouco, tentei entender um pouco mais. É lógico que eu estou ainda nessa busca até hoje, ainda mais depois que eu tive acesso a esse montante ali, quando acabou o programa. Mas estou sempre em constante aprendizado. E eu falo isso para todo mundo. É muito importante. Na minha faculdade, a gente não teve uma cadeira, por exemplo, de contabilidade ou de educação financeira, do tipo, você vai se formar, o que você... E na vida, né? E eu converso com muitas pessoas que se formaram comigo ou de diversas áreas que não têm essa noção do quanto a educação financeira é importante. Só para a gente dar uma base na conversa e direcionar ela, assim, rapidamente, você nasceu e cresceu onde você era boa? Já vou emendar várias perguntas. Você era boa aluna e o que te levou para o curso de medicina? Vamos lá. Nossa, eu nasci em Astorga, no interior do Paraná, mas eu sempre fui meio nômade. Já morei em diversas cidades, assim, do Brasil, inclusive em Salvador, né? Que é na Bahia. Meus pais moram em França e Santana hoje, mas meu pai trabalhava em banco. A gente acabou mudando, né? Por diversas cidades. Mas desde criança, eu sempre quis ser médica. Mas eu sou a primeira pessoa na minha família a ter um diploma, né? Ter uma formação. Então, eu ainda sou daquele tempo do tipo... A minha própria família falava assim, ah, só faz medicina quem tem dinheiro. A gente não tinha dinheiro. Então, eu sempre fui ganhando bolsa em cursinho, batalhando bastante para conseguir. Então, eu acabei, eu tentei, né? Eu fiz cursinho por alguns anos e não consegui passar em uma universidade pública e consegui o financiamento estudantil de 100%. Então, isso que me possibilitou estudar. E eu sempre amei, eu sempre falei que o meu sonho é cuidar de pessoas e eu me encontrei na medicina fazendo isso. E depois de participar do programa, eu continuo fazendo isso, só que de outra maneira. Hoje, eu cuido de pessoas com a informação sobre saúde. E aí, quando você saiu da faculdade, você saiu endividada e entrou naquela dinâmica de dar plantão e receber a diária? Foi... Que é normal, né? Acontecer isso com os médicos em início de carreira. Sim, sim. Eu formei, né? E aí, eu já entrei. Eu não tinha carro. Então, eu, né? Ia fazer o plantão de ônibus, ia... E aí, eu fazia até muitos plantões seguidos, porque às vezes eu não conseguia voltar para casa. Porque... Então, eu preferia pegar, por exemplo, plantões diretos, porque aí eu já ficava o dia na cidade que eu ia fazer plantão, do que às vezes pegar só 12 horas, porque aí eu não conseguia ficar indo e voltando. E aí, eu entrei no... Nessa rotina de plantão, de ganhar. A gente ganha, né? Depois de... Geralmente, 60, 90 dias, a gente acaba ganhando. E eu trabalhei em UTI. E... E aí, fui guardando. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu tive dinheiro foi comprar um carro, né? Até para me locomover e conseguir trabalhar. Mas... Mas eu saí endividada. Só que eu saí... O financiamento estudantil, ele dá um prazo ainda. Eu acho que, se não me engano, era um ano depois que eu me formei, que aí eu comecei a pagar, veio as parcelas. E quanto tempo depois que você se graduou que chegou o Big Brother? Ah, o Big Brother chegou quatro anos depois que eu me formei. Quatro. Ah, foi um bom tempo. E saiu... Eu já li por aí que você... Uma das coisas que te motivou foi... E ir para o programa foi a possibilidade de ganhar o prêmio para quitar essa dívida. Realmente foi um motivador? Foi. Foi um motivador porque quando... Como eu me formei, é uma dívida meio que infinita, né? Porque, assim... Igual eu falo, é uma dívida necessária, porque, assim, ela não teria estudado. Porém, minha dívida é meio milhão de reais, né? Então, são 20 anos de parcelas. São 19 anos, na verdade, de parcelas que eu poderia, às vezes, financiar uma casa, financiar alguma coisa e eu sempre tinha aquela parcela. E fora isso, né? Eu também tinha outras despesas. Sou muito preocupada com os meus pais também. Então, sempre tive que... O meu medo sempre foi, assim, a que ponto, assim, até que momento eu vou estar cheio dessas parcelas e, às vezes, deixando de comprar outras coisas também por fazer mais em mais parcelas. E aí, eu resolvi me inscrever no programa e falei, não, se eu ganhar o programa, pelo menos a minha faculdade está garantida. E aí, deu certo. Porém, quando eu saí do programa, a questão da educação financeira, eu vi que não compensava pagar a faculdade integralmente. Então, isso também foi uma coisa que... Por isso que eu falo da importância da educação financeira. Eu podia pegar uma parte do dinheiro, pagar a faculdade e ficar livre. Só que quando você coloca na ponta do lápis, você não tem um desconto muito bom, assim, quando você antecipa as parcelas. E como as parcelas já são pré-fixadas, e eu peguei um juros de 3,4 na minha época, que era 3,4 os juros anual do financiamento estudantil, então, não compensava. Então, compensava mais você pagar mensalmente mesmo. Entendi. E alguém te ajudou a fazer essa conta? Ou você mesma que procurou conhecimento e concluiu que não era uma boa... Que tal? Não, nesse momento foi eu mesma, assim. Porque, como eu falei, eu nunca tive muita grana. Daí, quando você tem, eu acho que o maior medo é perder. Vou ser bem sincero. O maior medo, assim, você fala assim, Amanda, qual foi o seu maior, assim, você ganhou dinheiro. O que você pensou? Eu não posso perder isso. Então, assim, eu sei o que eu passei também lá dentro para conseguir, né? E aí, eu falava assim, eu não posso perder esse dinheiro. Então, eu peguei e falei, tá, vou pagar o financiamento. Aí, comecei a fazer os cálculos. E aí, falei, não, não compensa. Não compensa antecipar as parcelas porque eu não vou ter um grande desconto. E também, esses tempos, até teve uma renegociação de dívida também, né? Só que eles acabam dando um desconto maior para quem é inadimplente, né? Então, aí, com isso, como eu sempre paguei as mensalidades, não tinha um desconto tão bom. E aí, então, eu acho que agora que, de fato, começa o nosso papo, o que é entender o seguinte, você saiu do programa, uma parte você recebeu dinheiro, você ainda recebeu carro e algumas outras coisas, e você já saiu com essa mentalidade de isso aqui é uma oportunidade, estou com uma grana boa, e agora eu tenho que ser responsável e ver o que eu vou fazer da minha vida. Foi esse o seu pensamento? Com certeza. Foi assim, eu peguei e saí, eu falei, não posso perder esse dinheiro. Por isso que eu saí, se você me perguntar assim, ah, o que você comprou de mais caro para você? Eu não fiz compras, assim, materiais de coisas caríssimas, porque a minha ideia sempre foi pegar o dinheiro, investir o dinheiro para que ele renda, né? Então, assim, até quando eu saí, eu até procurei ajuda também, né? Porque, como eu falei, acho que as pessoas que, vocês que são economistas, tem com certeza uma bagagem muito maior do que a minha para lidar com dinheiro, então eu acabei procurando ajuda também e resolvi investir o dinheiro para não perder. Então, eu ganhei 2 milhões e 880 e ganhei três carros, né? Então, eu mudei para o meu pai, um ficou comigo e o outro eu vou receber esse mês, mas também eu tenho planos de vender ele. E investi o dinheiro. E aí você voltou para a mesma casa que você morava, o que mudou na sua vida? Porque também você virou uma celebridade, então isso bem ou mal gera custo, né? Porque eu imagino assim, não deve ser fácil para você andar no shopping. Não, não, foi... Eu acredito assim, acredito não, né? Muita coisa mudou e mudou para melhor. A exposição, ela abriu muitas portas para mim, de oportunidades e de conhecer também lugares que eu nunca imaginei conhecer. Quando eu saí, eu tive que tomar uma grande decisão, que era aproveitar as oportunidades que a exposição me trouxe, tendo que mudar de cidade, porque, por exemplo, eu estava morando em Curitiba. Então, só que, geralmente, né? A parte de trabalho acaba correndo mais em São Paulo. Então, eu tive que mudar para São Paulo. E aí também, é a questão de você colocar na ponta do lápis, porque é um novo gasto, né? Então, assim, também, muitas vezes as pessoas, elas olham para as pessoas que estão na internet e não sabem, mas tudo tem muito gasto. As minhas despesas fixas, por exemplo, da Amanda Médica, é muito menor, né? Do que, por exemplo, a da Amanda de agora. Tem toda uma estrutura por trás. Então, eu tive que colocar no papel, como eu falei, assim, eu não dou um passo maior do que a perna. Eu sou muito consciente com o meu dinheiro. Tudo, assim, na ponta do lápis, todo mês. Até os meus fãs que estão aqui sabem que eu sempre estou ali com uma... Eu sou meio old school, então eu gosto muito de anotar, fazer anotações manuais, assim, sabe? Então, onde eu posso diminuir custo, onde eu posso... Porque eu tive esses gastos extras que eu não tinha antes. Eu ainda estou com o apartamento de Curitiba, mas eu estou com o apartamento aqui de São Paulo também. Então, são dois gastos com moradia. E aqui em São Paulo, os aluguéis são salgadinhos, né? São bem salgados. Sim, sem dúvida. E aí, ok, você falou que recebeu os quase 3 milhões. E qual foi o seu primeiro passo? Eu imagino que a Globo depositou isso numa conta e falou vai firme, vai na fé e se vira. É, a gente recebe o valor. E, como eu falei, assim, eu tinha muita preocupação em não gastar o dinheiro. Isso, até quando eu entrei no programa, estava uma colega comigo, que é a Pâmela, que ficou cuidando das minhas contas e das minhas redes sociais. E eu ainda falei para ela, assim, quando o pessoal foi me buscar, eu falei, Pâmela, não faça mais dívida do que eu já tenho. E eu falei, assim, ponto um. Porque se eu não ganhar, pelo menos eu não saio mais endividada. Então, minha preocupação sempre foi essa. E aí, quando eu saí e ganhei o dinheiro, eu falei, Tá, primeira coisa, eu fiz os compromissos que tinham que ser feitos aí na Globo. E depois eu fui para Curitiba e fui mentalizar e pensar um pouco, assim, o que está acontecendo? Aí, de repente, voltei para São Paulo e falei, Não, o dinheiro caiu. Preciso investir esse dinheiro. Porque se ficar na conta, a gente acaba se empolgando um pouquinho também, né? Se fica na conta ali disponível, você fala, Ah, vou fazer isso, fazer aquilo. E quando vê o dinheiro, vai embora. Então, eu falei, eu não posso perder esse dinheiro. Então, fiz as contas do FIES, né? Igual eu falei para você. Falei, não, não dá para pagar de uma vez. É mais vantajoso investir o dinheiro e ir pagando com esses juros o financiamento. Aí, coloquei que precisava morar em São Paulo e ter um investimento também para morar, para mudar para cá. Então, tirei uma parte, assim, para esse primeiro investimento de morar em outra cidade, essa mudança de vida também. Mas que eu vejo como necessário, né? Para a gente... Porque é um novo negócio, querendo ou não, né? Então, separei uma parte. E aí, fui procurar uma empresa para me ajudar em alguns investimentos, assim. Até quando eu conversei com eles, eles falaram para mim, Amanda, qual que é o seu maior medo? Eu falei, perderam o dinheiro. Então, eu sou uma investidora ainda conservadora, sabe? Por mais que eu sei que, assim, muitas vezes, né? Na renda variável, assim, a gente tem uns ganhos mais interessantes, eu tenho muito medo de perder dinheiro. Porque na época que eu estava no hospital, eu lembro que eu estudei, li alguns livros também sobre investimento e eu me arrisquei na bolsa sozinha, sabe? Meio cara e coragem, assim. Meio, ah, vamos ver o que vai dar. Ah, ganhei muito dinheiro, mas perdi muito dinheiro. Por isso que eu falo que é muito interessante e essencial você saber aplicar mesmo, estudar. Porque eu encarava no começo como assim, ah, vamos ver como que é. Muita gente ganha dinheiro. A gente acaba vendo também, né? Na internet, às vezes, muitas coisas. E a gente acha que é só ir lá investir. Não, tem todo um estudo por trás. Então, quando eu ganhei a grana do programa, eu falei, não, eu preciso de alguém para me auxiliar a investir esse dinheiro. E aí, quem foi? Foi um gerente de banco? O que você foi atrás? Daí eu conversei com algumas pessoas, né? E aí acabei parando numa agência, que é a Portfel. Sei. E aí, conversei com eles. E aí a gente montou uma carteira meio conservadora, que fica ali mais em renda fixa, sabe? E aí os novos aportes, né? Aí a gente planeja, quando vem novos aportes, a fazer uma coisa mais arriscada, né? Mudar um pouquinho. Então, lá eles passaram a te auxiliar. E você abriu uma nova frente, que é praticamente um negócio. Eu vou falar de um jeito que, logicamente, com toda a delicadeza e respeito do mundo. Mas você criou a Amanda Produto, né? Como uma celebridade que, provavelmente, faz merchandising, propaganda e outras coisas. E isso passou também a gerar renda. Isso gera renda, sim. Isso gera renda, sim. Aquele negócio, né? Dava para a gente render mais? Dava para a gente render mais. Mas eu também sou uma pessoa muito consciente do que eu faço. A gente sabe que na internet hoje, existem, assim, N possibilidades de trabalho com internet. E algumas delas eu não concordo muito. Então, assim, dava para estar ganhando muito mais dinheiro com a internet? Dava. Mas eu sou muito cautelosa com o que eu pego e acabo divulgando nas minhas redes. Tá. Agora... Uma coisa que acontece muito e que eu observo isso socialmente é que quando alguém prospera e sai da média ali daquela realidade da turma que ela estava, vem um mar de gente querendo se apoiar, né? Desde parente até amigos e todo mundo quer uma ajudinha, quer pedir dinheiro. Você passou por isso? Foi embaraçoso lidar com isso? Vou falar para você que eu não passei por isso. porque a minha família... Tudo que eu faço é sempre pensando no melhor da minha família. E a minha família em nenhum momento, assim, chegou a fazer esse tipo de pedido, sabe? Não é à toa, assim, que é o meu maior sonho hoje é pegar e aposentar todo mundo de casa. Vou ser bem sincera. Não consigo fazer isso ainda. Meu pai continua trabalhando, né? Mas eu espero conseguir fazer isso logo. Porém, não, não passei por essa situação. Porque eu acredito que até antes, por exemplo, quando eu estava trabalhando no hospital, eu sempre tive muita preocupação com a minha família. E eles tinham muita preocupação dessa preocupação, sabe? Então, assim, eles sempre falavam assim Não, Amanda, isso é para você. Isso é para você. Não gaste com a gente. Quando eu saí do programa, eu comprei uma viagem para os meus pais para fora. E aí eles estavam super preocupados do fato de, assim, o dinheiro é seu, você não precisa gastar com a gente. Então, na minha família, a gente tem muito esse apoio, assim. E eu faço sempre por eles, independente de qualquer coisa, assim. Não tem nenhuma cobrança de nenhum dos lados. Bom, mas você sabe que isso é... Seus pais são diferenciados, né? Em respeitar esse seu espaço. Porque o que a gente vê por aí, e não é tão incomum, é o contrário, né? É. Isso é verdade. Mas, assim, em casa a gente tem, assim, essa relação, sabe? Essa relação muito aberta, muito sincera. E eu acho até que... Meu pai até falou para mim que achava que eu gastava mais antes, né? A Amanda no hospital, a Amanda que trabalhava ali no hospital, gastava mais do que hoje, assim. Eu sou muito... Eu aproveito as oportunidades e eu sou muito pé no chão. Não dou nenhum passo melhor do que a perna, sabe? Eu tenho, como eu falei para vocês, eu tenho muito claro os meus objetivos de vida. Tenho muito claro o que eu quero para a minha família também. E aí, com isso, eu... Eu tenho tudo desenhado na minha cabeça o que eu preciso fazer, o quanto eu preciso, assim, economizar para dar um futuro melhor para eles também. Então, essa é uma grande preocupação e eles respeitam isso. Não pedem, mas respeitam qualquer decisão que eu tome. E o que eu perguntar e você não se sentir bem em responder, sei, a gente pula. Mas eu vou aqui... Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Uma curiosidade máxima. O pessoal que te assessora cobra quanto e como de você para entregar esse serviço? Para entregar esse serviço? Eu não me recordo agora de cabeça se é 0,5. Se é 0,5 anual. Mas você acha que eles cobram um FII fixo e não comissão? É. Entendi. Não é comissão. Não é comissão porque eles até conversaram isso comigo que eu acho que volta o que eles... O que seria de comissão volta e tem um fixo. Existe basicamente dois sistemas. Ou esse discurso que hoje em dia... Hoje em dia eu digo de alguns anos para cá se falou o seguinte, olha, invista comigo que eu não cobro nada. É de graça. Mas sempre você está pagando a conta que você só não sabe como. No fundo, eles se embutem taxas e coeficientes em todos os produtos financeiros que você compra só que você não enxerga. E esses rebates voltam para o assessor. Essas comissões voltam para o assessor ou para a casa de investimento. E o modelo que predomina nos Estados Unidos é praticamente assim, literalmente 98% do mercado e que no Brasil parece que vai começar agora é um FII fixo. Assim, olha, eu vou administrar todo o seu patrimônio e eu vou te cobrar 1% por ano. É, eu acho que o meu é assim, não sei se é 0, 5 ou 1. Agora eu estou tentando recordar, mas é fixo. É fixo. Entendi. E que inicialmente os brasileiros se assustavam e diziam não, mas eu vou te pagar 1%. Eu falo, mas é que no outro você está pagando talvez até 3%, é que você não vê. E fora isso, se você tem uma média de ganho de 5 e eu fizer você ganhar 7, no fundo, você não está pagando nada, porque eu estou fazendo você rentabilizar muito mais. Então, bacana saber que você encontrou um caminho seguro e eu diria na melhor modalidade, na modalidade mais justa. E aí, desde então, você conseguiu estabelecer um modelo de vida que as suas despesas acabam sendo pagas pela sua nova renda, eu digo, sem precisar mexer no dinheiro que você ganhou? No começo eu precisei fazer retiradas, né? Então, assim, no começo sim, precisei fazer algumas retiradas que eu entendi como se fosse um investimento, né? Um capital de giro. Porque, igual você falou, a gente acaba se tornando uma empresa, né? Então, eu separei um valor que era o valor para eu conseguir me manter, né? Os primeiros meses. E hoje sim, assim, eu consigo, acabo conseguindo me manter. Tem mês que eu acabo precisando retirar um pouco também dos investimentos ali que eu fiz. Mas eu tenho sempre um fundo de reserva. Então, por exemplo, o mês que eu não consigo trabalhar tanto, eu vou lá e retiro um pouco. Assim, tenho sempre esse cuidado. E alguém, seja dessa casa de investimento ou de algum outro lugar, te ajudou a fazer um planejamento financeiro? Eu vou dar aqui suposições, tá? É claro que um planejamento financeiro pessoal é algo muito mais complexo. mas falar, Amanda, se você, em média, vai ganhar 10 mil ou 20 mil por mês e você tem planejado que você consegue se manter com 8, você vai sempre guardar no mínimo 2 ou no mínimo 5. E a gente espera que quando você tiver 55 anos você possa ter uma renda X. te ajudaram nesse planejamento? Isso eu também já tinha antes. Antes eu tentava... Não dava todos os meses, mas eu sempre tentei guardar pelo menos 25% do que eu ganhava. Hoje, como eu não tenho um ganho fixo, isso acaba sendo um pouco mais difícil. Então, e eu ainda estou, assim... Também, assim, para ser muito sincera, eu ainda estou... Tem muitas coisas que eu acabo reinvestindo, né? Por exemplo, na questão... Eu tenho um quadro no meu Instagram sobre saúde e eu produzi por conta própria. Então, assim, o dinheiro que eu iria, muitas vezes, pegar e guardar, né? Tipo assim, guardar, eu acabei usando como capital de giro para pegar e fazer esse programa e fazer, assim, né? Produzir as minhas coisas também. Então, mas geralmente, sim, eles explicam, né? A quantidade que tem que guardar, tudo. Eu tenho uma presidência privada que eu pago desde a época que eu estava no hospital também. Você... Quando você começou dizendo, né? Que sofriu, que não tinha educação financeira, mas você está muito fora da média. Porque... Mas sabe o que é isso? É quem não tem dinheiro. A gente tem um desespero tão grande de perder. É igual eu falei para você. Por exemplo, assim, quando eu peguei e me formei, eu ia trabalhar primeiro de ônibus. Até eu conseguir comprar um carro. Daí depois... Só que assim... Aí todo mundo... Ai, porque compra esse carro, compra aquele. Eu falava, não, gente. Eu não tenho dinheiro. Vou comprar o mais básico para depois conseguir fazer as coisas. Então, assim, eu tenho muita preocupação em perder dinheiro. Sabe? Eu vi, assim... O meu pai trabalhou... Meu pai trabalhou uma época em banco também. E o meu pai, eu... Ele acabou perdendo, né? Ele teve altos e baixos na vida dele. Então... E eu vi, na prática, o que a falta de dinheiro, assim, é caos. A falta dessa educação financeira também. Sabe? Do tipo... Então, eu senti muito isso com o que eu vivi dentro de casa. E eu sempre tive um propósito que era, né? Ajudar os meus pais. Isso sempre. Isso eu falei no programa, acho que todos os dias. E continua sendo desde que eu me conheço por gente. Então... Então, tudo o que eu faço é sempre pensando em economizar o máximo para não faltar a médio e longo prazo. Sabe? É lógico que, depois da pandemia, eu comecei a me dar mais luxos, assim, de poder viajar. De ver que isso também é investimento. Né? Que isso não é só... Que viagens não é... Não é só gasto. É o investimento em você. Investimento em experiências de vida. Então... Eu fui adaptando, sabe? Então... Tem momentos que eu sou mais maleável, com gastar uma coisinha a mais. Mas eu sempre mantenho, assim. Não é toa que hoje... Muita gente, depois que eu ganhei o programa, eles falam assim... Pô, mas por que você não está andando de jatinho? Por que você não comprou uma mansão? Por que você... Eu falei, gente, porque... Se eu fizer isso, acabou o dinheiro. Sabe? Acabou. Né? Então, é insustentável. Acaba se tornando... E a vida na internet tem isso também, muitas vezes. As pessoas, elas mostram uma coisa que muitas vezes elas não conseguem nem bancar. Bancar por muito tempo. Então, eu falei, não. Eu sou uma pessoa muito sincera. Eu sou uma pessoa muito, assim, honesta comigo. E eu não vou perder esse dinheiro de qualquer... Disse, né? Vou pegar e vou sempre manter estruturada. Então, eu tenho uma vida muito tranquila. É lógico que eu quero futuramente ter mais luxos, poder comprar mais coisas, viajar mais. Mas eu vou dar um passinho de cada vez. E é muito bacana, porque a galera que me acompanha, elas sabem disso. Então, elas vão comemorando comigo cada vitória, sabe? Cada vitória que eu vou conseguindo, elas vão comemorando comigo também. É, isso definitivamente é uma característica sua, porque, olha só, tem um livro muito bom que eu até recomendo, que chama Psicologia do Dinheiro, do Morgan Housel, que ele defende a seguinte teoria, que quem não aprende desde cedo, desde criança, a lidar com dinheiro, não aprende nunca mais. Ele é extremista. Eu não acho que é assim, eu acho que dá pra aprender depois de velho. mas o fato é que você, pelo jeito, já era criteriosa e já não era maluquete de estar endividada. Porque a gente vê médicos, e eu conheço um casal de médicos que mora em São Paulo, que juntos eles têm uma renda mensal média de 150 mil reais, que é muito dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro. E adivinha, eles estão endividados. E não de agora, faz anos que eles estão sempre respirando pelo canudinho, no desespero. Por quê? Lancha, casa na praia, sempre no limite. Então, o segredo, com certeza, está em como você poupa, e não necessariamente como quanto você ganha, né? Tanto é que tem casos e casos de pessoas que têm uma renda relativamente baixa, e que depois de 40, 50 anos, conseguem construir um patrimônio, mesmo tendo uma renda baixa. Então, o segredo é como a gente gasta. Então, isso que você contou, notoriamente isso vem de você. E aí, quando a gente, isso na vida é normal, quando acontece. Você vai lá e ganha dinheiro, independente se foi, eu estou falando independente se foi no BBB ou não. Aparece um monte de gente para pedir dinheiro, que isso você contou que não aconteceu, mas aparece também um monte de gente com uma solução para querer vender um monte de coisa, que você vai ganhar dinheiro, e que você percebe que, assim, essas pessoas, elas estão mais interessadas no ganho delas, né? Você não foi muito assediada por esses, sei lá, várias casas de investimento, vários assessores, que você falava isso. Isso surgiu bastante. Isso surgiu bastante. Mas, eu acho que eu sou muito, assim, não é que sou esperta, mas eu presto muita atenção nisso também, porque eu sei que não existe grandes ganhos sem grandes investimentos, sem grandes estudos, sem grandes... Igual eu falei para você, porque foi numa dessas que quando eu estava, eu era plantonista e ganhava meu dinheiro, e foi nessas coisas, sabe, milagrosas que oferecem na internet, que eu perdi muita grana, porque eu falava assim, gente, mas é só fazer isso, é só fazer aquilo. Quando vê, você perde dinheiro. E eu perdi. Então, depois que eu perdi dinheiro, também acreditando, assim, nessas chaves, sucesso de multiplicação rápida de patrimônio, eu falei, cara, isso não existe. Isso aí é... Você precisa tomar muito cuidado. E, como eu falei, meu maior medo é perder o dinheiro, né? Eu falo assim que é difícil você ganhar o dinheiro, né? Você se tornar milionário, mas é ainda mais difícil você se manter milionário. É muito difícil. Tipo, porque você tem um dinheiro ali, mas que se você não tiver essa consciência, você gasta. E é muito isso que você falou. Aparecem, assim, muitas pessoas do tipo, vem cá, nossa, investimento ótimo. Aí, às vezes, outras pessoas que têm negócios, investe no meu negócio, investe nisso, investe nisso. Se você for fazer isso, já era o seu dinheiro. Por isso, assim, que eu sou muito cautelosa com o que eu entro, com tudo, assim, na vida. E até eu também fiz um... Entrei numa empresa, né? Como sócia, eu estou entrando numa empresa que é da minha área, que é da área da saúde também. Então, assim, tudo que eu faço é muito pensado, sabe? Para não acontecer. E no impulso, porque eu já sou naturalmente impulsiva, sabe? Eu sou a Ariana, então, às vezes, a gente já pega daquela não pensar muito e vai. E aí, eu falei, não, é meu dinheiro, eu preciso pensar ao máximo e escutar muitas opiniões, não de uma pessoa só, porque essa pessoa sempre vai querer justamente vir com a solução de todos os seus problemas, né? e com o linguajar, às vezes, de que você vai triplicar o dinheiro. E não é assim. A gente sabe que não é assim, né? E como eu falei, eu sempre evito ter grandes riscos, sabe? E você passou a ter, no universo financeiro, um mentor ou alguém totalmente imparcial e sem interesse nenhum para, às vezes, você trocar uma ideia? Não, pior que não, você acredita? Pior que não. Isso é uma das coisas que eu sinto que eu preciso ter também, porque, por exemplo, hoje eu tenho investimentos ali na Bolsa, né? Tenho renda fixa, tenho todas nessas variantes, assim, mas eu também quero, por exemplo, investir futuramente em imóveis, né? A gente quer comprar, né? A gente quer investir em outras frentes também para, assim, eu acho que a palavra é sempre a gente variar, né? Variar, diversificar os investimentos, então, isso é uma das coisas que eu preciso, sim, ir atrás e saber mais. Bom, então agora você já tem, estou à disposição. Muito obrigada, isso aí, já estou, já estou, já, ó, saí com o mentor já da nossa live, mas é porque é muito importante mesmo isso que você falou, uma pessoa que não tem, assim, uma, né? Não vai ter um ganho ali por indicar algum ativo, indicar algum fundo, indicar alguma coisa, e sim, é no, no geral mesmo, né? E igual eu falei, eu, eu sou muito curiosa, então, tem hora que eu pego, sento, ah, eu vou dar uma olhada como que é o investimento em imóveis, aí depois eu olho e falo, e financiamento, tá, mas, e consórcio? E eu vou, tipo, eu sou muito curiosa em ver, assim, onde, onde gastar, onde não gastar, e vou vendo, ainda não fechei nada, assim, nessa, nessa linha, porque eu tô esperando entrar também outros aportes, assim, né? Outros, outros aportes, outros fundos, né? Outros dinheiros, pra pegar e investir, diversificar. Porque, só complementando, uma mentoria verdadeira, ela tem que ser livre de conflito de interesses, então, seria algo exatamente assim, eu nunca vou te vender nada, não vou recomendar nada, nem tenho condições de atender, nem faço isso, eu quero ser só um colega que eu, que eu me diga, ó, observa isso, compara com aquilo, vê se o cara não tá querendo te enganar aqui, é, eu acho que essa é a essência da mentoria, não só financeira, mas também profissional, em outras áreas, né? Então, acho que é muito bacana quando a gente pode trocar. E eu tenho na minha equipe, é, economistas, especializados em diversas áreas, sempre que você quiser trocar ideia com um ou com o outro, vai ser um prazer. Olha que eu não faço cerimônia, hein, Bruno? Não, não me dê essa intimidade que você vai ver, que daqui a pouco eu tô lá no WhatsApp falando, e aí, tudo bem? Lembra que você falou na live, a gente tem aqui, ó, mil pessoas de testemunha, viu, gente? Compromisso público, pô, fica à vontade, vai ser um prazer. E aí, você falou que você foi aos poucos diversificando, então, o que que você pode contar? Porque me deu a entender que no início você pegou produto, pegou, sei lá, renda fixa, e aos poucos você foi diversificando. Em que que você investe hoje? É, eu tenho, como eu falei pra você, eu deixei em renda fixa, tem uma parte de inflação e prefixado também. Tenho, investi numa empresa, investi numa empresa de tecnologia e saúde, uma empresa de Curitiba, que chama ConectaDoc, que a gente investe, que é uma startup, na verdade, né? e investi nela, porque eu acredito muito, porque é na minha área e acho que tem tudo pra dar certo essa startup, essa empresa. Investi também e eu investi em mim, né? Na verdade, assim, como eu falei, a gente acaba realmente tornando uma empresa, então eu tô investindo na parte de produção de conteúdo da área médica, porque eu quero muito comunicar cada vez mais. a princípio, os investimentos foram meus, né? Eu faço quadros no meu Instagram sobre saúde e eu invisto em mim, igual eu falo, tô fazendo esse aporte em mim mesmo, porque eu, além de qualquer coisa, eu acredito muito no meu propósito de vida, que é continuar ajudando as pessoas, que é levar informação. Sei que hoje em dia a gente tem uma falta de informação na área da saúde absurda. Acho que você na sua área também vê que hoje todo mundo quer falar sobre economia, mas quem realmente tem propriedade para falar sobre economia, sabe? E na área da saúde é igual. Hoje todo mundo dá um conselho médico, todo mundo dá um conselho, mas será que isso faz bem para você? Mas será que faz bem para o outro? Será que não faz? Então, e por trabalhar na área da saúde, ver que muitas vezes as pessoas, elas chegam numa UTI por falta de informação lá no início, né? Por falta de prevenção de algumas doenças, hoje eu invisto em produção de conteúdo da área da saúde, mas é lógico que hoje, como eu falei, eu acabo me patrocinando, mas eu espero que futuramente as grandes marcas, as grandes empresas comecem a olhar com mais carinho também para esses conteúdos e invista nesse tipo de conteúdo, porque infelizmente a saúde ainda não é muito investida assim nas redes sociais, né? Então, eu quero mudar um pouco isso, eu quero que eu, né, faço isso hoje por produção própria, mas eu espero que eu consiga também trazer patrocínio para bancar esses conteúdos também. Antes de a gente falar mais sobre essa história que eu tenho algumas perguntas específicas, falando ainda dos investimentos, quanto do seu dinheiro você investe em ações, você tem parte dos recursos dolarizados para se defender contra a desvalorização do real, você tem essa... Não, não tenho, não tenho. O que eu tenho hoje, ó, eu tenho até anotado aqui, eu tenho 45%, né, de... de... pós-fixado, 40% de inflação, 15% de pré-fixado, mas eu não tenho, por exemplo, esses outros investimentos, assim, sabe? Precisava. Precisava. É aí que você entra, cara, é aí que você entra. Entendeu, gente? Então, daqui a pouco, assim, em vez de eu ser entrevistada, eu vou entrevistar ele para anotar umas dicas para a gente. Porque, ó, vou fazer aqui uma provocação para você refletir quando você for dormir, você vai ler algumas notícias, você vai pesquisar no Google, mas é o seguinte, se a gente pegar desde a criação do real, que foi, assim, revolucionário, estou falando porque a gente vivia numa hiperinflação e era um caos. Eu ainda era novo, mas eu peguei a hiperinflação. Eu estou com 44 anos, então, quando eu tinha o RV, o real surgiu quando eu estava ali de 14 para 15, de lá para cá, o real se desvalorizou muito frente a outras moedas, entre elas o dólar. Então, quando a gente fala daqui para os próximos 5, 10 anos, qual economia, qual moeda vai se valorizar mais, o dólar ou o real? Qual país vai ter mais inflação e maior ou menor crescimento? então, isso é uma coisa que eu acho que é importante, que é ter a maior parte, porque você, seu risco, seu trabalho já está no Brasil, suas parcerias, seus investimentos, sua casa, alugado ou não, todo o seu risco está no Brasil. Eu acho que ter uma boa parte dolarizado é muito importante. e fora isso, o mundo de opções de produtos financeiros que existem quando você acessa o mercado americano e hoje é simples, porque antes se via o seguinte, não ter dinheiro fora é coisa do político corrupto, não, hoje qualquer pessoa que tem literalmente mil reais pode ter uma conta numa corretora e comprar isso. Eu tinha a Avenue, que é uma corretora, eu tinha, eu tinha, na época que eu estava no hospital, eu tinha baixado para justamente tentar fazer esses aportes e investir fora também. Você é super moderna, porque a Avenue, hoje que ela está ficando conhecida, na época então que você estava no hospital, imagino que antes do BBB, ela mal conhecia a Avenue. Nossa, eu tinha, eu tinha a Avenue, eu tinha a Avenue, é, e aí eu usava muito a Clear, a Clear também que eu usava para fazer isso, que é aqui do Brasil, da Bolsa de Valores. Bacana. E aí falando sobre a história essa sua movimentação como uma comunicadora, agora eu vou, é quase como se começasse outra live, você, eu vou dar pitaco aqui onde eu não, onde eu talvez nem me possa. eu acho que tem muitos influenciadores e videocasts de maromba, de fitness, de treino, de nutrição, mas eu, eu praticamente não conheço ninguém relevante que tenha se tornado o Drauzio Varela da internet, é, o, sabe, uma referência que saiba falar sobre assuntos de saúde voltados para uma pegada mais técnica, mas numa linguagem simples, né, então, sei lá, por que que eu tenho dor de cabeça, por que que minhas costas doem, o que que eu faço com a unha encravada, se eu tô... a minha proposta no Papo Saúde? Desculpa te cortar, desculpa te cortar. Não, claro, claro, não, corta, mas você já, e aí me conta, porque aí é, e bola fora a minha, você tem uma, você tem episódios semanais, como é isso? É, então, eu fiz, é, essa é a minha pegada, é, no, no meu Instagram, porque é justamente isso, eu vejo que hoje a informação, ela ficou muito mais fácil, hoje todo mundo pode informar, mas a área da saúde é muito preocupante quando você não tem propriedade pra falar sobre isso, assim, quando você, porque muitas vezes você vai dar uma opinião do que foi bom pra você, mas não é pra outra pessoa, sabe, e acaba muitas vezes replicando na internet e se torna uma verdade e faz mal, né, então, assim, eu trouxe essa, esse, esse, o quadro, tem um quadro chamado Papo Saúde, aonde eu trago pessoas da área da saúde, na primeira temporada eu fiz com colegas médicos, que são, assim, referências nas suas áreas e pra responder justamente todo mundo sem jaleco, responder de uma maneira acessível perguntas do dia a dia, por exemplo, a tela faz mal? Pode dormir de lente? Pode, como diferenciar tristeza e depressão? Como, é, bariátrica é tudo igual? Por que que as pessoas engordam? então, assim, eu trouxe, a diferença de vapor e cigarro, vapor e cigarro, então, assim, eu trouxe várias especialidades e nós fomos colocando num linguajar mais acessível pra população entender perguntas do dia a dia, porque hoje eu vejo muito, assim, colegas médicos, colegas meus também, que quando vai passar uma informação, acaba passando a informação de uma maneira mais técnica, e aí a população não consegue entender o que ele tá falando. Então, eu tenho esse quadro que eu trago especialistas e a gente começa a pegar vários assuntos, assim, que são importantes e transformando naquela área e transformando em uma linguagem mais clara e fora isso, eu falo também, por exemplo, a gente teve o mês de conscientização sobre endometriose, eu falo sobre endometriose, ontem foi o dia mundial de combate ao câncer, eu falei sobre câncer, então, assim, eu vou falando conforme, fora esse quadro, esse que é o Papo Saúde, conforme eu vejo um tema que é relevante falar, eu trago, doação de sangue, falei de doação de sangue, dengue, falei, por exemplo, a gente vê muitas, muitas notícias agora com aumento da dengue, né, dos casos de dengue, aí as pessoas falam, ah, não pode usar anti-inflamatório, não pode usar S, aí eu trouxe um vídeo explicando por que que não pode, porque muitas vezes as pessoas replicam e não sabem nem o porquê que não pode usar aquilo, né, então, eu resolvi trazer isso para o meu Instagram, sabe, e, então, eu estou muito feliz, assim, com o resultado, hoje também eu trouxe, é, daí para, eu estou vendo se eu consigo, né, patrocínio para a segunda temporada, mas antes disso, eu fiz uma temporada extra também, que foi sobre mulheres que empreendem na área da saúde, então, eu trouxe, a Carla da CIMED também, eu entrevistei ela, entrevistei a Marcela, que é uma médica que, ela investe na, na parte do, de sexualidade, e assisti a Navarro, que juntou, é, a parte de saúde com o modo também, que ela faz de Alecos, então, é, fiz essa edição extra, mas, é, agora quero voltar de novo, com a parte mais, é, técnica de linguagem acessível também, na segunda temporada. Eu estive com a Carla e com a Dib, agora, nesse final de semana, em Boston. Sério? É, eles, a gente se encontrou na Brasil Conference, e eles estavam lá, patrocinando, mas, o, o, o fato é, esse, minha opinião é que esse seu negócio tem tudo, para, sim, virar referência, bombar, e você ainda não conseguiu patrocínio? Não, a gente está tentando, a gente está tentando ainda, eu estou tentando, por isso que eu falei, assim, a gente tem ainda uma, uma certa resistência, assim, então, por exemplo, algumas marcas, até relacionadas à saúde, às vezes, procuram outras pessoas, do que, do que, às vezes, né, quem tem mais propriedade, para, para, para falar. Mas, eu acho que a gente está passando por um momento de transformação na internet, acho que, logo mais, é, eu tenho muita vontade, sou convidada para falar também, em alguns programas, né, já fui no Bem-Estar na Globo, fui semana no Chega Mais do SBT, também, para falar sobre, sobre, é, saúde, então, eu acho que, que informação cura, eu quero usar essa, essa, né, todo esse alcance que a exposição me trouxe, para falar sobre saúde, e trabalhar com isso também, com essa parte de comunicação, sabe, porque, dá para unir, dá para unir, dá para unir essas duas paixões, assim, a área médica, com a área de comunicação, que eu descobri depois que eu saí do programa, que, a sonhar com isso também. Assim, uma das profissões, na minha opinião, mais nobres que existem, entre, eu diria que é médico, professor, primário, são profissões que eu acho que eu admiro muito, são muito nobres, e, e eu acho que isso tem tudo para explodir, porque, é uma tendência, né, as pessoas procurarem mais conhecimento, para se cuidarem melhor, e tem tantos possíveis patrocinadores, porque, desde uma empresa que vende plano de saúde, até as próprias farmacêuticas, e que, em especial, por exemplo, plano de saúde, não é conflitante, porque, você, pode falar, esse programa é patrocinado pelo, sei lá, pelo convênio tal, mas, isso é totalmente independente da informação, né, não tem um conflito de interesse, então, e a pessoa, e esse convênio se beneficiaria da audiência que você, é, tem, alcança, mas, aí, por que que eu conectei com essa história? Porque, você falou, pô, estamos indo para outra direção, é porque, no fundo, as pessoas acham que elas ficam ricas investindo, e você já deve ter ouvido isso, que, no fundo, a gente pega o dinheiro que a gente tem, e a gente vai, aos poucos, lentamente, fazendo ele prosperar, multiplicar, mas, para ficar rico, ou cada vez mais rico, a gente tem que aumentar a nossa renda, ou seja, fazer negócios, trabalhar, ter mais empregos, aumentar a renda, sim, então, eu nem vou fazer essa pergunta, porque eu já noto que você enxerga que isso pode vir a ser mais uma fonte de renda, para você poder aumentar a quantia que você poupa todo mês. Sim, com certeza, com certeza, com certeza, eu quero fazer com que essa comunicação seja a minha fonte de renda, é um trabalho, então, eu quero começar a monetizar isso também, sim, com toda certeza, hoje, como eu falei, hoje eu acabo fazendo de forma independente, mas, o meu sonho, de vida hoje, é conseguir trabalhar com isso, monetizar isso também, e gerar riqueza em cima disso, sim, a gente vai gerando fonte de renda em cima disso, porque é muito isso, quando você sai de um programa com dinheiro, as pessoas olham e falam, nossa, eu estou rica, mas, se a gente for comprar, vai comprar uma casa para mim, uma casa para o meu pai, uma casa, acaba o dinheiro, você vai começar a comprar, tudo acaba, entendeu? As pessoas, às vezes, até nessa questão de economia, Bruno, é muito engraçado, porque, às vezes, quando eu mostro para o pessoal, ah, estou procurando passagem de avião, mais barato, não sei o que, não sei o que, e eu falo muito isso, eu falo que, eu abri mão de ser perfeita nas redes sociais, para me tornar, para ser real, para ser uma pessoa real, uma pessoa que busca economizar, uma pessoa que está ali procurando a passagem mais em conta, uma pessoa, aí eu começo a receber assim, o pessoal, ah, para de ser hipócrita, vai lá, ah, aluga um jatinho, você é milionária, você é isso, aí eu falo, gente, se eu fosse gastar, como essas pessoas acham que eu, tipo assim, o dinheiro, acabava em seis meses, porque, eu, ah, você está com uma roupa, nossa, você está repetindo roupa, porque você não usa tal marca, olha essa marca aqui, olha isso, olha aquilo, eu falo, gente, eu quero, mas calma aí. E aí, 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 E aí,